Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal no YouTube Recebendo hoje aqui a Vânia, diretamente de Bauru para Sorocaba Que loucura é essa vir lá pra cá, menina? Então, não resisti, eu tive a oportunidade e tô aqui Vim fazer uma sessão pra sentir de perto toda essa energia Você veio pra cá, direto de Bauru, só pra vir aqui comigo? Só pra vir aqui Quanto tempo de Bauru até aqui? São três horas Três horas de viagem, que legal Olha, fantástico que você deu a Vânia aqui, veio conhecer o nosso trabalho Ela é a nossa aluna, nossos cursos, né, lá Ela se inscreveu no curso MAD No MAD e no Essência do Ser MAD é o Módulo Avançado das Dores Emocionais E tá tendo resultados incríveis em Bauru, né? E lá em Bauru você teve uma experiência com crianças autistas Conta pra mim, o que que é isso? Foi, foi muito bonito Quando eu comecei a fazer essa reflexo, eu pensei imediatamente no filho de uma amiga Que é autista do grau elevadíssimo Mais alto E eu consegui, depois de algumas sessões que eu fiz na casa dela, porque não podia sair por conta dele Então eu fiz a sessão lá e eu percebia que ele ficava me olhando e eu tentei Aí eu fui, como que ele tá brincando Mas, mas peraí, mas parece que a mãe dele falou que você não ia conseguir encostar nele Que história que é essa? Falou que ninguém encosta nos pés dele Nem a fisioterapeuta Tem uma dificuldade enorme E eu cheguei, depois de ter feito na mãe, acho que ele viu como era E eu cheguei perto dele, ele tava num sofá Mas deixa eu entender, você fez na mãe dele, você foi na casa dela fazer? Foi É atendimento home care, então? Home care Porque ela não pode sair Você atendeu ela e mais alguém na casa? Ela, o marido dela, o paizinho dele e o irmão mais velho dele Ah, então deixa eu entender, você foi na casa deles, numa casa que tem quatro pessoas Sim E no atendimento home care você atendeu ela, o esposo e o irmãozinho dele? Isso Fatulou os três? Sim E depois o menino lá? Eu percebia que ele tava olhando Eu falei, deixa eu tentar Ela falou, ah, pode tentar, você não vai conseguir A mãe dele? A mãe dele Falou que você não ia conseguir? Eu não ia conseguir Olha só que bom Aí eu me sentei no chão, perto do sofá onde ele estava Ele pôs o pé, ele pôs um pé em cima do braço do sofá E eu comecei, falei, eu vou brincar com ele primeiro, né? Sem luva, sem creme, sem água Eu abracei o pé dele e fiz assim Uh, uh Pra brincar com ele Aí ele, com aquele jeitinho dele, ele punha a mãozinha assim, abaixava a cabeça e sorria, olhava de lado Aí eu comecei a apertar o pezinho dele e brincava E a mãe dele? A mãe dele ficou que nem louca em volta, desesperada, eu não tô acreditando Chamava todo mundo, vem ver, vem ver, vem ver E eu brincando E ele dormiu Dali a pouco ele pôs o outro pé na mesma posição Eu mexi nos dois ao mesmo tempo Eu comecei a olhar ele se encostando, se encostando Dormiu Deu apertar o pezinho, massagiar Abraçar Como você ensina Abraçar o pezinho dele Mas sem toque, né? Acariciar Sem creme Porque ele não gosta Não gosta do creme Então eu fui respeitando as limitações dele Incrível Ele dormiu Foi uma noite agradável Família Porque ele não dorme bem? Não, ele acorda às madrugadas Ele grita Ele tem muito problema Ele dormiu essa noite inteira Acordou Fez cocô De madrugada? De madrugada Ela trocou a fralda Não, é intestino preso Muito preso Então no primeiro dia Ele já relaxou lá com você Demi um pouquinho na poltrona Sim À noite dormiu bem Até que hora ele acordou aqui no banheiro? Às três da manhã Voltou, dormiu E foi até às oito da manhã Uau Foi uma coisa assim Eu fiquei eufórica Eu fiquei A gente se arrepia, né? É, tanto que Tanto que Toda semana Terça-feira à noite Eu estou na casa dela Porque o marido dela É É advogado Ela Ela é do comércio Mas Via internet E Eu vou lá E o menininho Ele se chama Felipe Ele Quando me vê Ele já vai para o sofá Senta E bota os dois pés Assim É a coisa mais linda É muito gratificante Deixa eu te perguntar assim O quanto a reflexologia Em si O trabalho O estudo Faz parte disso tudo Dentro desse contexto A reflexologia Faz todo o trabalho Tudo 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 é importante O que no curso Pessoal Eu preciso perguntar Não tem jeito Eu preciso saber dela O que no curso Te deu Essa segurança De você Atender uma pessoa Que a mãe mesmo Pela que ninguém conseguia Onde você achou Essa confiança Bom Primeiro lugar Você passa Essa confiança Para a gente Quando faz o curso Quando a gente faz o curso Você passa Que a gente é capaz Que a gente é capaz Eu dou muito estímulo A partir do momento Que eu me formei Eu comecei a trabalhar Não antes Eu comecei a me trabalhar Só que depois de formada E eu me sentia Poderosa Uau Se sentia poderosa Essa é boa Porque você passou Isso para mim Passou isso Que como eu segui Tudo certinho Conforme foi ensinado Conforme você diz Aluno meu Não faz isso Então eu respeitei isso E aí eu senti Que eu podia Fazer aquilo Pelo menos tentar Eu poderia E eu consegui E hoje Eu fui convidada Inclusive Para dar um Um dia da semana Um período Do dia da semana Fazer Na associação Dos autistas Peraí Como que é isso aí? Conta para mim direito Isso aí O que é? Bauru tem uma associação De autistas Chama a FAPAB E A presidente da FAPAB Depois de ter Vivido Visto Porque a mãe do menino Postou Que ela filmou Postou para todos os lugares Então eu tenho pessoas Que são pais De autistas Que entram em contato E esse vídeo E esse vídeo da filmagem Foi postado ontem? No Instagram dela No Instagram dela Isso Ela tem bastante seguidores E tem bastante mães De autistas E ela tem grupos Assim E aí o pessoal E abriu para mim O seu Instagram Está esse vídeo também? Eu mando para você Esse vídeo Eu queria saber Se de repente A gente pode colocar Aqui na descrição Do vídeo O seu Instagram Pode Pode Pessoal Então aqui Na descrição Aqui do vídeo Eu vou colocar O meu Instagram Do seu Instagram Espaço Reflexo Isso E aí no contato Você até é bom Porque as pessoas Podem entrar em contato Com você também Sim De repente Alguém de Bauru Ou da região Que queira passar Com a terapia Com a Vânia É só Mandar um oi Para você Dar um direct Lá Isso Dar um direct A gente agenda Um horário Se precisar Homecare A gente faz Eu tenho um espaço Se ela quiser ir lá Que tem um ambiente gostoso Dá para ser atendida No homecare No conforto Da sua casa Ou no espaço Da Vânia O seu espaço Fica onde Vânia Fica no Jardim Europa É um bairro Residencial Fica É uma parte No corpo Da minha casa Porém Independente Sim É um espaço Que eu construí Parabéns Quer que eu dê o endereço? Fica à vontade Aproveita aí É na rua Aviador Edu Chaves Número 2 50 E tem o WhatsApp? Sim É 14 É o DDD 9 9107 6751 Isso Então Nossa equipe Colocou Na tela Para você Aí O seu WhatsApp E tal Mas Lá na associação Como que está o andamento Da conversa Você vai lá Na associação De autistas Isso É assim É um acordo Que foi feito A partir da semana Que vem É que eu vou começar A ir Tá Com o conto E com o conto E com o conto Pensa A Valia deve estar com o Roberto Já há bastante tempo Não Não Eu me formei no MAD Em março Março? A gente está em abril Em março O mês passado Você se informou Pegou seu certificado Foi E já está tendo Esses resultados incríveis Sim Já tenho carteiras Já tenho clientes Que fizeram pacotes Tenho soltado já promoções Como você me ensinou A promoção da Páscoa já foi Agora eu vou Estou me preparando Teve Teve Então deixa eu só falar Uma coisa aí Para vocês pessoal Então quem faz o curso Junto com a gente Não é só fazer reflexologia É Só reflexologia Eu acho que já é bom Bom Maravilhoso Com dessa parte O curso é muito bom Mas além Da parte da reflexologia O que a gente propõe Para o aluno É que ele aprenda A fazer uma gestão Do seu trabalho A captar clientes Começa uma nova profissão Como que eu vou captar clientes Aí teve a estratégia De cortesias Anotar Usar as datas Comemorativas do ano E tal E funcionou Para a Páscoa Funcionou Funcionou Para a Páscoa Como eu sou muito nova Então eu tinha que testar Em primeiro lugar Meu público-alvo Quanto eu poderia cobrar Sim Porque não adianta eu chegar Vai cobrar um valor Muito alto Não vou ter Então eu tinha que Primeiro Eu tinha que fazer Uma varredura Para entender Então eu cheguei Num valor Na Páscoa Eu reduzi Para quem fizesse O pacote Um pacote Conta com o pessoal O que você fez lá então Então Eu cobro Normalmente 70 reais Então o que eu fiz Para quem adquirisse Um pacote De quatro sessões Reduziria para 50 reais Cada sessão Legal Aí Então a pessoa foi Fez uma sessão Gostou Aí eu quero fechar o pacote Perfeito Você tem mais três Você já fez uma Bacana Agora Eu já passei o preço A partir de hoje Então Há um tempo Há uma semana atrás Eu comecei A postar No Instagram Final De promoção Final De promoção Então essa semana agora O valor real Vai a 80 reais Vai a 80 reais Aí eu já começo A me preparar Para O dia das mães Ah Então agora eu já Seguindo a cartinha Que eu te passei Sim Então pessoal Segue aquilo Que a gente orienta Pegue as datas Comemorativas do ano Lista todas as datas Comemorativas E deixe as promoções Engatilhadas Se houver necessidade De lançar mão Das cortesias Nasce mão Se a sua carteira De clientes Está tão alta Que você não precisa Lançar mão Das cortesias Você não lança Mas uma coisa Que me vem Aqui na cabeça E eu acho Que o pessoal Quer saber Eu não sei Se você pode responder Mas o quanto De faturamento Você já teve Nesse um mês Um mês e meio De trabalho Não chega a ser Um mês e meio Porque o mês de março Depois que eu me formei E um pouco Do mês de abril Eu trabalhei com cortesias Hoje Posso falar Que eu estou aqui Pode Eu estou aqui Hoje Totalmente custeada Pelo espaço reflexo Que são as minhas É o meu espaço reflexo Então hoje eu vim aqui De carro Pagando A minha A minha vinda Pedágio Gasolina E tudo mais Pagando o seu tempo Tudo custeado Você pagou Para mim Para você Eu fiquei por duas horas Eu paguei 250 Mas todo o resto Mas o meu faturamento Que não fechou o mês E eu não tenho uma carteira Ainda Uma agenda lotada Mas eu já tenho E eu guardo o dinheiro Eu guardo esse dinheiro Eu vou reinvestir esse dinheiro Eu já Nesse Menos de um mês Já deu São 1250 reais Menos de um mês Menos de um mês Então o investimento No curso Já era Já foi Já Totalmente aprovado Totalmente Maravilhoso E o que você diria Para quem Está pensando Em uma nova profissão Está querendo Fazer reflexologia O que você pode dizer Para as pessoas Olha Eu sou professora Aposentada E já fiz Artesanatos Depois de formada Mas não tem Não tem como Gente A reflexologia É maravilhosa É uma coisa Muito boa Aqui Você poder Ser um instrumento Em ajudar Alguém Que precisa Ou que tem dor Ou que tem Qualquer tipo De situação De limitação Como o caso do autismo E você sentir Que aquilo Melhora Isso não tem preço Legal E uma outra Perguntinha Para a gente Finalizar De que jeito Que foi Que você me conheceu Eu vou falar assim Papai do céu Botou você No meu instagram Como assim Fica isso Eu estava No meu instagram Normal Eu procuro Estar de bem Com o papai do céu Mas eu não sou santo Como você diz Mas eu procuro Estar de bem E fazer minha parte Como você diz Nada acontece por acaso Então eu estava Simplesmente Vendo algumas coisas No meu instagram Que não era ainda O instagram Que é esse instagram Que eu tenho Da reflexo É um outro E apareceu Uma propaganda De a semana De reflexologia A semana gratuita A semana gratuita Então você me conheceu Participando Em uma semana gratuita Exato E aí você fez A semana gratuita Isso E me apaixonei Como que foi a semana Foi legal Maravilhosa Maravilhosa Muito puxado Muito conteúdo Não Não Eu achei assim Do tamanho exato Na dose Na medida Do tamanho exato Aquilo que eu Que eu precisava E que eu queria Naquele momento Porque eu me Fiquei fascinada Fiquei apaixonada E a tua maneira De Explicar O método É Muito bom Isso foi Uma das coisas Que fez O que eu Viesse aqui Hoje Porque eu queria Te conhecer E te dar Os parabéns Pessoalmente Obrigado Nós Nós criamos Um método De trabalho Não sei se eu posso dizer Se é um método próprio Lógico Eu venho De uma doutrina Do entendimento Da reflexologia E desde o início Da minha jornada Da minha carreira Eu procurei sempre Atender as minhas clientes Sempre de uma forma Muito simples Muito prática Muito objetiva E lá no começo Bem lá no começo Quando a gente Comecei a atender Eu acho que o curso Nosso começou A surgir lá atrás De uma forma Despretenciosa Que eu nunca imaginei Dar curso Nunca mesmo Até que Fazendo atendimento Para as primeiras clientes A cliente perguntava Mas o senhor Dá curso? Eu dá curso? Como eu dá curso? Num português Bem claro Eu mal tinha saído Das fraldas Eu mal tinha começado Dentro da linha De atender clientes Então não Eu não falei Que eu tinha mal Me formado Mas uma falou Depois a outra falou E mais pessoas Vinham falando Peraí Alguma coisa Tem aí O que está acontecendo? Aí eu comecei A me avaliar Então aquilo Que eu fazia O meu jeito De atender Conversar Brincar Respeitosamente Com o cliente Eu acabava cativando E as pessoas Ficavam com vontade De aprender E aí isso me despertou Aí eu comecei A olhar Para essa janela De oportunidade E aí abriu O leque E aí abriu o leque É impressionante O que isso Traz de benefício Para quem utiliza Em si próprio Ou seja Faz a automassagem É maravilhoso Você vai ajudar Algum ente querido É maravilhoso Você vai transformar Isso em uma profissão Melhor ainda É fantástico Desejo um ótimo retorno Para você Para o Bauru Ô professor Muito obrigada Viu Seu filho Que veio te trazer Também Um bom retorno Para você Chegando lá Manda um oi Para a gente Manda sim E compartilhe Você que está aqui Com a gente Se inscreva no canal Se você não é inscrito Esse vídeo Se você gostou dele Compartilhe a ele E manda para um amigo Para uma amiga sua E certamente Do jeito que Transformou a sua vida Transformou Transformou muito Um pouquinho Muito Muito E além de ter mudado Muito O curso da minha vida Me deu Um prazer enorme Uma coisa assim É Não é um trabalho Porque hoje É a minha profissão Isso não é um trabalho É o amor Que a gente tem Por aquilo Que a gente faz Legal É muito bom Muito bom E eu agradeço Ter me colocado Nesse caminho Que bom Foi bom A gente trabalha Faz aquilo Que a gente ama E por recompensa Que o universo nos traz É a amizade das pessoas O reconhecimento Pessoal O reconhecimento profissional Às vezes as pessoas No comércio Param a gente Ah, o senhor que é professor É, o senhor Legal, né A gente acaba sendo Tietado às vezes por aí É muito legal É bom Isso massageia o ego Da gente que é bom De uma forma saudável Saudável Mas, ó Muita responsabilidade Você meu aluno Você minha aluna Vai vir para o curso Você já está trabalhando Você sabe Que eu sempre cobro Isso de vocês Seriedade naquilo Que você faz A gente está trabalhando Transformando vidas A Vânia Que é um exemplo De transformação Está transformando Uma família Com questão do autismo E agora vai transformar Muitas famílias Se Deus quiser Se Deus quiser Imagina lá na associação Na associação Quantas famílias São atendidas Tem várias crianças Quantas famílias São atendidas E a única associação É a única escola Autista Que tem em Paulo Incrível E a transformação Está aí Notícias boas A gente tem Para dar para vocês Ok Um beijo carinhoso Sucesso Bom retorno Mais uma vez Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Pela oportunidade De estar aqui E de ter esse conhecimento Legal Obrigada Dá um tchauzinho pessoal Pessoal Até mais Tchau 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 Tchau